Cara, tem algumas coisas que eu aprendi na minha vida, e graças a Deus eu aprendi muito cedo, e que foram muito importantes para que eu mudasse completamente a minha vida em um curto espaço de tempo. E quando eu falo curto espaço de tempo, eu estou falando de aproximadamente 12 anos, que foi o período ali que eu saí lá de Caruaru, interior de Pernambuco, ali em 2009, mais ou menos, vindo de uma família de classe média baixa, minha mãe criou a minha e a minha irmã praticamente sozinha com a minha avó, minha mãe vendendo cosméticos, minha avó costurando, e eu saí dessa realidade, e hoje eu me encontro na realidade totalmente diferente, onde eu consegui passar em um ótimo concurso público, eu consegui me formar na Academia Militar das Agulhas Negras, eu consegui ter um período ali onde eu construí uma carreira militar legal, por opção eu decidi começar a empreender, e hoje eu sou um empreendedor. E como que eu consegui fazer tudo isso, e eu espero fazer muito mais daqui para frente, em tão pouco tempo, porque 10, 12 anos é pouco tempo. Uma das primeiras coisas, uma das coisas mais importantes que eu carrego comigo, é que você não pode se colocar, se posicionar no mundo com a atitude de vitimismo, você não pode achar que alguém deve algo para você, você não deve achar que você merece uma condição especial para alguma coisa, porque você nasceu pobre, porque você é preto, porque você nasceu em uma comunidade carente, cara, não se coloque, não se posicione no mundo com um pensamento vitimista, não ache que alguém deve algo para você, não, as pessoas não vão sentir pena de você, ninguém vai sentir pena de você. Então esse foi o primeiro aspecto que eu coloquei na minha vida, eu nunca vou me posicionar no mundo como se as pessoas me devessem algo, como se as pessoas tivessem que fazer algo por mim, pela minha vida. Não, é você que tem que construir aquilo que você quer. Então isso foi um primeiro pensamento, e eu quero que você reflita sobre isso. Uma segunda coisa, muito importante para mim, cara, foi que eu comecei a entender que as coisas, as coisas realmente grandes, as coisas realmente que valem a pena na vida, elas demoram para ser construídas, e você precisa ter paciência, você precisa ter paciência para entender o processo. Então se você quer passar em um concurso público, por exemplo, não ache que em um, dois, três meses estudando você vai conseguir ter um resultado muito grande. Cara, até pode, mas é dificílimo. Não ache que se você quer construir uma empresa, se você quer construir uma carreira profissional, que você quer fazer qualquer coisa na sua vida, não ache que isso vai ser de uma hora para outra, porque não vai ser, não vai ser. Perceba, eu falei para você, cara, eu consegui mudar a minha vida, não foi em dois dias, não foi em dois anos, não foi em três anos, em doze anos, e ainda falta muita coisa que eu quero fazer. Tem muita coisa que eu quero fazer na minha vida aí. Então, segunda coisa que eu quero que você entenda, a primeira é que você não deve se posicionar como uma vítima na sociedade. E a segunda coisa que eu quero que você entenda é que existe um poder muito grande no longo prazo. O tempo é a variável mais importante quando a gente fala, por exemplo, de juros compostos. Tá? De investimentos. O tempo é importantíssimo. Você precisa entender isso. Você precisa parar de acreditar em fórmulas mágicas. Você precisa parar de se juntar com pessoas que prometem a você resultados extraordinários em tempos muito curtos. Porque isso não faz bem para você. E a terceira coisa que eu aprendi, cara, e que, na verdade, eu acho que esse aprendizado é mais recente. Eu venho aprendendo muito sobre isso recentemente. É que você não deve se comparar a ninguém. Você deve, sim, se inspirar nas pessoas. Você deve olhar para alguém que fez aquilo que você quer fazer e falar, caraca, que massa a história desse cara. Eu vou procurar modelar ela. Eu vou me inspirar nela. Só que você não deve se comparar a essa pessoa. Como falou um dos meus alunos, né? Você não deve comparar o seu primeiro capítulo com o décimo capítulo de ninguém. Então, se você unir essas três coisas que eu estou te falando, cara, se você entender que, hoje, com a internet, o acesso às coisas, a democratização da educação, ela é realmente algo que permite que qualquer pessoa que tenha condições mínimas consiga atingir grandes coisas na vida. Eu não vou falar que qualquer pessoa consegue atingir tudo. Não, eu acho que não. Tá? Eu acho que o ponto de partida é importante, sim. Só que para determinar onde a gente vai chegar. Só que ele não é o fator mais determinante. Ele não é. Eu seria hipócrita se eu falasse para você assim que, ah, um cara que estudou nos melhores colégios, tal, ele tem a mesma possibilidade de ser aprovado num concurso que um cara que não sabe nem escrever o nome dele no final do ensino médio. Não, não é assim que funciona. Só que todos nós, a menos que você tenha um problema muito sério no seu cérebro, todos nós temos as mesmas capacidades. E aí você precisa tomar a decisão, cara. O que você quer fazer na sua vida? Quem são as pessoas que te inspiram? Você realmente está disposto a se posicionar como um predador e não como uma caça na sociedade? E você tem noção de que para atingir aquilo que você quer na sua vida vai demandar tempo e esforço? Se você entende essas coisas básicas, eu digo para você que você consegue mudar a sua vida. Talvez você não vá conseguir chegar no ponto que você sempre sonhou. tantas coisas na minha vida vêm mudando, tantas coisas que eu pensava lá atrás, hoje são diferentes, algumas coisas para melhor, outras coisas para pior. A gente não consegue tudo na vida. Mas o fato é que você consegue mudar a sua vida, cara. Você consegue. Isso é fato. Isso eu falo para você. É fato. Agora, você tem que entender essas coisas. senão, você vai ser só mais um iludido. Só mais uma pessoa que fica acreditando em fórmula mágica, só mais uma pessoa que fica se posicionando como vítima, achando que todo mundo tem que ser bonzinho com você, que todo mundo tem que te ajudar, que você tem que ter os melhores benefícios em tudo, porque isso, porque aquilo. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não, cara. Para de ser vítima. Para de se posicionar como vítima na sociedade. Pensa sobre isso. Porque se você é pobre financeiramente falando, isso não é um fator determinante. Isso é um fator importante. Mas não é um fator determinante. Você consegue mudar a sua vida. Então, algumas palavras aí para te ajudar, para te motivar. E que são palavras verdadeiras, cara. Que vêm do fundo do coração e que foram construídas através da minha experiência. Beleza? É possível sim mudar de vida. Não é fácil. Não vai de uma hora para outra. Não é com fórmula mágica. Mas é possível sim. Fica na missão. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Não esquece. E até a próxima. Tchau, tchau.